Aqui, a Natália Croft está perguntando. Estou pensando em me aventurar em contos de fadas. Acha que até mesmo esse gênero deve começar já na ação devido a essa questão de ter que prender a atenção do leitor de cara nos dias de hoje? Eu recomendo. Acho que vale para tudo, né, Laura? Vale para quase que todos os gêneros literários. Hoje em dia funciona bem isso. E pode ser que não funcione no futuro. Pode ser que... É, no momento as pessoas preferem começar já com a ação. Veja que não será a ação principal. Será uma ação de abertura. Uma ação que demonstra o conflito inicial, né? Porque o seu protagonista vai ter outros problemas e esses conflitos vão se acentuar. Mas inicialmente tem que ter um conflito interessante, impactante e sim, já começar com ele. Eu sugiro, tá? Porque se você começa... Nossa, gente, eu estou cansada de ler. Sabe? Um mil... Conversas filosóficas. O passado do protagonista. Como ele chegou ali. Como ele está frustrado com a vida. Como, sei lá o quê, o namoro não deu certo. Lá, 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 lá. Gente, você ainda não está interessado no protagonista. Então, esse monte de nhenhenhen inicial, que muito escritor faz, mas muito mesmo, não engancha. Aí eu estou falando, bota... Antes de você saber quem é, você já bota numa encrenca reconhecível. Né? Sumiu alguém? Roubaram alguma coisa? Sumiram com algo importante? Depois você pode ir dando explicação suficiente para o leitor entender o que é, qual a importância total. Mas que seja já inicialmente impactante. Porque aí você vai demonstrando como aquela pessoa é, inclusive na ação. É ótimo você mostrar o seu protagonista agindo. É bem mais interessante do que mostrar ele ou ela pensando sobre relacionamentos passados. Pensando na vida e filosofando. Não, não bom. Não, não, não. E a Lorena Saraiva, é bom quando vai liberando a vida do personagem aos poucos, até para explicar as atitudes dele diante dos problemas apresentados. Sim, exatamente. E os problemas, você, né, quem escreve pode criar problemas. Os problemas têm que ser verossímeis. Você não pode criar um problema que qualquer pessoa lendo dizia, não, essa não, vai, essa tá demais. Mas, eles podem, dentro da verossimilhança, eles podem ser o top, o máximo. Né? Então, se a pessoa, sei lá, tem um acidente de carro, não é só que ela bate na guia, não, ela capota. Dá perda total. O que estava dentro do carro era importantíssimo, e pula para fora, e alguém rouba. Sabe? São coisas que, às vezes, né, a gente lendo pensa, nossa, mas é muito azar, é muita coisa em seguida. Mas, ainda assim, sendo verossímil, tá? Mas é legal você fazer acontecer, e fazer o seu protagonista, sua protagonista, numa zica danada, o que que faz, né? E, gente, note, o protagonista, a protagonista, pode ser rápido, pode correr, pode ser muito inteligente, muito observador, ter memória. Nossa, protagonista que tem memória perfeita, é muito interessante, né? Sempre se torna um protagonista curioso, né? A gente gosta de ler fulano a fulana, que não esquece de nada. Pô, é super interessante, né? Mas, ele pode ter superpoderes, mas tem que ter alguma dificuldade para resolver o problema, tá? Não pode, ah, tá, então tem o superpoder, então resolve em dois palitos. Não, aí não tem graça. A Isa, Artagão, dizer, eu começo um livro meu com a protagonista saindo da carceragem para ser julgada na audiência de custódia. Fantasiada de sereia. Fantasiada de sereia? Ela voou no noivo e na amiga quando se flagrou no bloco de carnaval. Tá bom, Isa. Premissa é boa. A gente imagina uma fulana que tentou matar o noivo vestida de sereia. Muito bom! O bizarro também funciona, tá, gente? Tem futuro, tem futuro. Gostei da sua cena inicial. E o Gabriel Alfaia, olha, ele tem aqui uma questão complexa, hein? Sim. Como saber se o livro está repetitivo? Planejo fazer meu personagem sofrer, tudo escrito em caixa alta, ele perde quase todos os membros do corpo enquanto tenta não ser demitido, mas tenho receio de que fique muito maçante. que emprego é esse que ele arrumou que ele vai perder pedaços dele? Dê aí, né? Que tipo de obra você está escrevendo? Se é uma obra gótica, bizarra, vá lá, né? Mas se não, considere aí, perder pedaço do corpo é meio forte, né? Bom, mas todo caso, se for zumbi, sei lá, pode até ser. mas o que que você deve pensar? É interessante quando os problemas são diferentes e o protagonista, ou a protagonista, os resolve de maneiras também diferentes. Então, não tem graça, por exemplo, a pessoa tem uma memória perfeita, então toda vez ela resolve lembrando de algum detalhe. Aí não tem graça. Ser sempre do mesmo jeito a resposta, a solução, tá? A que, aliás, que é o mesmo lance do erótico ou de luta, né? Por exemplo, em luta, uma obra que tenha lutas, o protagonista não pode dar sempre o mesmo golpe. Ele tem que dar golpes diferentes. E quando ele é atacado, ele tem que ser atacado de formas diferentes, senão não tem graça, né? Aliás, isso vale para a vida real. Numa luta, se você só usa um golpe, na terceira vez, ele não... Você vai tomar um contra-golpe. Não, mesmo que esteja com pessoas diferentes, né? Toda vez o golpe X super funciona. Na vida real, pode ser, você tem um ótimo golpe, toda vez te resolve o problema nas brigas, mas não tem graça nenhuma isso em literatura. Então, não bom. Mas legal é assim, tem um golpe X, mas o antagonista já observou, já sabe que existe aquele golpe, então ele tem uma forma de atacar neutralizando aquele golpe. Então, é isso que você tem que tomar cuidado, que os problemas sejam sempre diferentes e as soluções do protagonista sejam também diferentes. Porque se for muito igualzinho, mesma coisa cena de sexo em livro erótico. Toda hora, você vê, tem que ser variado. Os livros que fazem sucesso, eu me lembro que eu uma vez li uma imitação lá dos 50 tons de cinza e eu dei risada, porque os caras faziam sexo nos lugares mais absurdos do escritório. Mas aí, eu nem achei erótico, eu achei muito engraçado. Eu falei, nossa, que criatividade. Vamos fazer sexo em tudo quanto é lugar. Mas aí, é isso, você consegue ir fazendo de uma forma a surpreender quem lê, porque se for tudo do mesmo jeito, seguindo o roteirinho, a pessoa da segunda vez já desistiu, já deixou o livro de lado. O Vinícius Machado, dá para fazer suspense sem plot twist? Vinícius, sem plot twist? Até dá. Até dá. Mas, pelo menos, você tem que quebrar as expectativas do leitor. não ser totalmente uma reviravolta, mas, no mínimo, você conduzir o leitor a pensar que a solução vai ser X e ela é Y, que é a tática, sei lá, as histórias de fantasma do século XIX, por exemplo, elas são muito assim, elas começam, vão criando um clima, e coisas esquisitas, e não sei o quê, então elas não têm propriamente uma virada, mas elas têm assim, você fica tentando descobrir quem é esse fantasma, como assim, o que está acontecendo, você não chega a formar uma ideia total, mas você pode ter a impressão, acho que é isso, acho que é aquilo, e só no final você fica sabendo. É possível, sim, mas se você puder botar reviravoltas, verocímeis, que você goste, das quais você goste, é melhor, tá? Encare a sua história como leitor, e veja se ela está interessante, mesmo sem ter reviravolta. Olá, eu sou a Laura Bacelar, eu presto vários serviços no mercado editorial, eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção, e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui, abaixo desse vídeo.